Muito bem, eu estou de volta aqui na nossa Zona Mista com o Carlos e com a Elen, eles que são atletas da equipe de Humoarama. Não era o resultado que vocês esperavam, é óbvio, mas o que vocês fizeram nesse terceiro set que vocês passaram praticamente ali todo o tempo à frente e deixaram ali a equipe encostar, a equipe de Lemacobob, encostar e virar o jogo e sair com a vitória por 3x7x0. A gente não soube administrar os pontos que a gente tinha e acabou subindo para a cabeça, a gente ficou nervoso e deixamos eles passarem o que não pode acontecer no próximo jogo. Vamos corrigir isso aí e vir quente para o próximo jogo. Aqui o campeonato é pontos corridos, então somar um ponto já é importante, né? Vocês quase conseguiram vencer um set, eu perguntei para ele o que vocês fizeram diferente, mas eu vou perguntar o que vocês erraram nos dois primeiros que você acha que foi primordial para vocês não conseguirem um bom, não fizeram um bom jogo nos dois primeiros sets. Bom, primeiramente a linha de passe não funcionou, nosso bloqueio também estava muito falho, no nosso saque a gente estava passando a bola e mesmo passando a bola estava com uma margem de erro muito grande. Esse daí influenciou e também igual ele disse, a gente não soube administrar a partida, andar nem na frente dos pontos e nem conseguir jogar atrás no placar e isso acabou dificultando. Tá certo, então. Manda um beijo, manda um abraço para o pessoal de Moarama que está assistindo vocês. Bom, beijo e um abraço para o pessoal de Moarama, né? Mãe, meu pai que está assistindo a gente aí. Tá certo, manda teu beijo, teu abraço lá para o pessoal de Moarama e promete que amanhã sim venha a vitória. Beijo aí para o pessoal de Moarama, meus pais estão me acompanhando aí. Tá certo, então. Daqui a pouquinho tem o TFPR e Foz do Iguaçu ao vivo aqui na tela da FPV TV. Sua jogada passa aqui.